E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal. Então faz muito tempo que eu não entro aqui, porque era sempre a mesma coisa, né? Nossa, vamos ver. Ok. Tá, coletar. Bônus, coletar. Expulgação. Que isso, cara? Que isso, cara? Coletar. Conhecimento, cara, os caras tão crentes, tanta coisa que, mano... Nossa, faz muito tempo que eu não entro nesse jogo, porque era sempre a mesma coisa, que você fazia fenda, você fazia pacote, você fazia fenda, caçadas, né? Aí depois você fazia algumas missões, né? Do... Do sombras. Tem tanta coisa nova. Mas acho que não mudou assim em quase nada, cara. Então vamos ver o que mais que tem. Então vamos ver o que mudou. Mas, precisa da você. Vamos ver o que mudou. Vai, vai. V милли. Sofima. Lua. Vem. A manhã. Sério. Buta. Fazia. Anja. I đenô. A manhã. Bainé. e aí o que que eu vou fazer vou fazer aquele ou eu vou fazer aquele aí bem fado e esse aqui é tipo como se fosse um última game play do diabo imortal tá se não se eu se eu for aqui hoje e não sair a porra da jóia aí eu não jogo mais cara aí não faço mais então hoje é praticamente que eu última game play e também falta somente essa última jóia né mas ele fica abrindo os baú se não vier hoje é sério vou comandar esse jogo tomar naquele lugar é o que eu não tenho sentido cara e aí eu vou ver se tem mais alguma novidade acho que já tô assim uns dois três meses sem jogar a gente então uns dois três meses em jogo esse jogo e se ficar nesse lenga-lenga cara ficar fazendo só caçada fenda aí nada mais e aí é sério tipo não vai ter mais novidade porque eu já matei o boss bom né então não vou ficar assim sempre fazendo a mesma coisa né E aí E aí E aí E aí E aí e eu tá sempre mesma coisa gente tem e pelo menos eu não esqueci é como é que se joga E aí eu vou fazer um pouco de caçada vou fazer um pouco de caçada vou fazer o eu não vou fazer algumas fendas vai ficar por assim mesmo eu não tenho energia ultima game play cara esse jogo se não tiver mais novidade não vou jogar mais vou desinstalar cara não dá pra imaginar como é que muita gente assim gastou dinheiro nesse jogo nem tenho que gastar cara ficar pegando os bolsos lendários né pra pegar o set de armadura mas cara eu tô jogando no modo free gastei um tostão e me divertir cara posso falar que tipo foi uma duas semanas de pura diversão então eu estou satisfeito eu sou um jogador free nato eu sou aquele tipo de jogador que dá prejuízo vamos ver se aparece a droga da joia hoje o que você não tiver paciência gente aninstal desse jogo é se bem que mesmo ganhando jóia também vou desinstalar porque eu completei todos os objetivos e não vai ter mais nenhuma novidade né e eu não tenho não veio a droga da joia bom né então é infelizmente e infelizmente primeiro abate do dia eu tenho certeza que eu não vou completar bom então vai tomar no cu né não vou fazer mais isso aqui e aí vamos ver se tem alguma novidade vou fazer as uma caçada então não mudou nada então vamos fazer a caçada eu falei com quem na oficina dele opa tem tem quase novo tem quase novo e como a ser melhor tá ótimo grande procura pela sua vida o que na 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 Oh, será que tem quarto novo, cara? Cara, se tiver quarto novo aí, aí o negócio vai ficar interessante, vai, deixa eu ir no ferreiro. Eu vou limpar aqui, beleza. Você, você é o guerrero que lutou no templo do Oza no templo da Terra, desculpe, desculpe, acolyte. Eu te senti amarrado, o que aconteceu? Depois que o templo caiu, os filhos últimos eu vi, Variks e Shura estavam conversando em sentinels. Fale com o Capitão. Arrafinitos. O que é que você não vai parar aqui você. Eu vou me lembrar aqui. Você vai me mostrar o melhor que nós. O que é que é? Repórter, esclareve. Acabou, acho que eu já vou indo na aquela forma. Já está pronto. Tchau Venha, venha, venha Opa, opa Tem monstros azuis Que vão me dar experiências Tchau 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 Antes de antes, com sua morte, Evgorod foi salvado. A estatua em frente foi criada em sua honra. O segredo está escondido lá. Eu sei o que. A estatua em frente foi criada. A estatua em frente foi criada. O que é isso? O que é isso? Bracos é soldados. Help my people fight back! Não tem enough energia. Eu não posso dizer se você está... ...relivando as ações de alguém ou se a visão está permitindo a sua. Você deve continuar. O Lorde Martanus! Ele está na versão Viva! Se você apenas deixou sua orgulha... Traz seu patriarca antes de mim e nós vamos acabar com isso. Submite a regula de raça de Rácas, ou nós vamos pintar essa montaña rosa, e ele vai governar o diabo. Hum... Hum... Nós devemos ter... Você vê agora que as atrocidades de Varex e sua ilga remain ignorante também? Esse é só um momento malo entre milhares. Você ouviu, Lorde Martanus. Offer não desculpa à dores! Não desculpa à dores! Onde? 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 Deus do céu... Não... Isso não é mesmo o que éramos dizia. Slatian disguisar o turno para parar de acrescentar Rácas. Vai para ele, rápido! Que que é isso? Olha a disputa de Kamehameha Ah, mano, tá de brinquies Não, não, não Mate A broken bridge will only his army's will Did you see that? The Zacarum Zealot gave in to demonic power I knew they were the source of this madness Gods I've never seen the silent monastery Like this before My entire life it's been lost to the mists We make our stand here We shall be patriots Let you This mist This power is forbidden Soldiers! Pull back! Run! The mists turned them into abominations All of them All of them I need energy I'm afraid it's not time for them I'm healed I don't have enough energy Keep pushing through the vision We are close to the moment of truth I know it Don't rush please Don't rush please Health returns I need energy I need energy They could not seal the darkness Their blind hatred doomed us all I don't have enough energy I think they had to be able to do I'd say We are just now one of them Don't rush We are ADAM We need energy We can't stop My PC Well We need energy So Um dos monstros de perto já sobreviveu. Diga-se, rapidamente. Stop. Nós sabemos que nós sobrevivemos isso. Usual de visão. Rapidamente, o que está além da porta? Eu peguei o descanso. Eu peguei o descanso. Me descanso. Isso é suficiente. Eu vi a mantra que usou para se abencar a escuridão. A sua poder flui por mim. Eu peguei o descanso. A sua poder flui por mim. Um tempo de pensar, por favor. Olhe esse templo Primeiro o Zakarum E aí o Burning Hell Olhe esse templo Primeiro o Zakarum E aí o Burning Hell I already defeated You'll realize it soon Ohohoho Que isso Tá bugado Tá bugado mano Não estou afim de fazer covil Não estou afim de fazer covil Não estou afim de fazer Não estou afim de fazer covil 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 Será que eu sozinho consigo, cara? Tchau, tchau. Isso não é mais... Preciso... No que está perdido... Arise da escuridão... Que os amei... Estes? Você é Kavash? Por favor, esteja vivo. Não deixe a escuridão consumir nossas vidas. Tente o fogo... e coloque os nossos pecados. O que é isso? Uma torre de carne e bone, debaixo da escuridão. Eu tenho energia. Me desco a me. Eu estou com muita energia. Salve-me! Estou com muita energia. A energia da escuridão... A caixa de energia. O que é isso? 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 Um tempo para pensar, por favor. Ah, mano. Um tempo para pensar, por favor. 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 Ah, mano. Um tempo para pensar, por favor. 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 only Yeetars's flame can burn it away. I need energy. David Lee, I require aid. Teach me to dump it! Kill me. Not an almighty. God, they have chosen you. Unthinkable. O que é isso? Eu não tenho energia suficiente. Mesmo a técnica mais profunda... ...tá-la... Os mistérios irão... ...e derramar a luz da Zekarul! Eu não tenho energia. Não está pronto. 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 Zladian morreu por paz. É hora que eu aprendi a deixar minha própria alegria. Não está pronto. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, oh, oh. Tchau 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 Quase de novo Eu não tava esperando Tchau 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 Eu vou vender aqui os itens que eu consegui Deixa eu ver se tem algum item Não tem nenhum item Que dá pra upar Então Eu vou vender tudo Aí depois amanhã Outro dia eu continuo essa Esse quest Eu não vou fazer caçada Eu tô com o olho doendo De tanto jogar hoje Ou de tanto ficar frente ao PC Então vou finalizar aqui a gameplay Então espero que vocês gostem desse vídeo Deixa aquele like ou dislike E se inscreva no canal pra estar por dentro De próximos episódios Ou continuação do Diablo Imortal Valeu Tchau 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 Tchau